Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho Fácil e econômico Fiz nesse pano com essa estampa E esse pano ele tem caseado em toda a volta E este barradinho Ele fica um barradinho grande, mas apesar de ser grande Ele é super econômico E pode ser feito em pano de prato ou em toalhas O caseado para fazer ele Tem que ser contados com o múltiplo de 6 Mais um espaço no início da carreira Então, no início da carreira Começa contando 7 espaços 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui do primeiro motivo Nos demais motivos são 6 espaços Aí vem contando de 6 em 6 Começando com 7 espaços Até o final do pano Eu deixo fixado no primeiro comentário A quantidade certa é para qualquer tamanho de pano Aqui no meu pano, que ele não é um pano grande Ele é um pano pequeno Terminou com 37 espaços Aí se for pano maior É só dar uma olhadinha no primeiro comentário E escolher o número Que dá certo no tamanho do pano Então, eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho Super fácil, grande e econômico Linha rosa com o tex 295 E agulha 1.75 Mas pode ser utilizado qualquer tipo de linha Um pano de amostra Que eu fiz 7 espaços no início Do caseado E 6 no final Vou deixar a aula desse caseado Também fixado no primeiro comentário Para quem não souber fazer E eu vou fazer dois motivos aqui na amostra Então, eu vou fazer esses dois motivos Aqui é o primeiro E aqui o segundo Então, eu vou fazer a amostra até aqui Aí, daqui em diante, é só continuar Fazendo os outros motivos Com a contagem certa do caseado E esse barradinho, ele é feito com oito carreiras Cinco carreiras de base E mais três aqui do acabamento Então, eu vou começar na frente do pano A primeira carreira Porque depois eu vou cortar a linha Para separar aqui os motivos Amarrei a linha aqui no ponto baixo Aqui do canto Do início do caseado Vem no mesmo espaço E vou subir Uma, duas, três correntinhas Que equivale a um ponto alto Dentro do primeiro espaço Eu faço dois pontos altos O meu caseado, ele é com três correntinhas Como as correntinhas são pequenas Cabe apenas dois pontos E venho no ponto E faço um ponto alto Mas quem está acostumado a fazer o caseado Com duas correntinhas Pode fazer com duas Fiz três correntinhas no início Que equivale a um ponto Dois no espaço E um aqui no ponto Agora faço mais dois no segundo espaço E um ponto no ponto Mais dois pontos altos no terceiro espaço E um ponto alto no ponto E eu fiquei com dez pontos altos Nos três espaços Agora faço uma, duas correntinhas de espaço Ou se precisar de mais uma Se vê que vai ficar encolhido Pode fazer mais uma Eu vou precisar de duas Pulo esse espaço E faço um ponto alto no ponto Formando esse quadradinho Vou precisar fazer agora Cinco espaços com pontos altos Então, já fiz um aqui no ponto Faço dois no espaço Um no ponto Dois no espaço Um no ponto Dois no espaço E um no ponto Dois no espaço Um no ponto Dois no espaço E um no ponto Então, completei aqui os cinco Espaço do caseado Com os pontos altos Eu fiquei com dezesseis pontos altos E aqui no início Eu fiquei com dez Já faço uma, duas correntinhas de espaço E faço aqui um quadradinho Pulo o espaço E faço um ponto alto No ponto Sobrou três espaços Que eu vou fazer Os dez pontos altos Como comecei Então, um no ponto E dois no espaço E o último ponto No ponto baixo Aqui bem do cantinho E esta é a primeira carreira Na frente do pano Aqui o primeiro motivo E o segundo Dez pontos altos Ao longo da carreira São dezesseis Nos cinco espaços E termina com dez Agora, vou virar Virei no avesso Do pano Eu vou subir Em cima do primeiro Ponto alto Cinco correntinhas Três Que equivalem A um ponto alto E duas de espaço E já vou pular Dois pontos E fazer Um ponto alto No próximo ponto Duas correntinhas Pulo dois pontos E faço um ponto alto Duas correntinhas Pulo dois pontos E no último Um ponto alto Então, eu fiquei Com três quadradinhos Aqui em cima Desses pontos altos E nesse quadradinho Da carreira anterior Eu faço Dois pontos altos E no primeiro ponto Eu faço Um ponto alto Fico com quatro pontos altos Vou precisar Fazer agora Cinco quadradinhos Aqui em cima Desses pontos altos Desses dezesseis pontos Então, duas correntinhas Pula dois pontos E faz um ponto alto Pula dois pontos E no último Um ponto alto Completei Os cinco quadradinhos Aqui no início Fiquei com três E no meio Cinco Nesse quadradinho Da carreira anterior Eu faço Dois pontos altos No primeiro ponto Um ponto alto Fiquei com quatro pontos E aqui Vou fazer Três quadradinhos Nesses dez pontos altos Aqui da carreira anterior Pula dois pontos Pula dois pontos Dois pontos E faz um ponto alto Dois pontos E no último Um ponto alto Pula dois pontos No último Um ponto alto Então, termina com três Quadradinhos Como começa E no meio Ficou cinco Agora, viro E vou fazer A terceira carreira Então, virei aqui Na frente Do pano Que eu fiz A primeira Na frente A segunda Atrás E agora A terceira Na frente Em cima Desse ponto alto Eu subo Uma, duas, três, quatro Cinco Correntinhas E venho aqui Nesse ponto alto Do quadradinho E faço Um ponto alto Fiz um quadradinho Aqui no início E vou fazer Mais um Então, duas correntinhas No ponto do quadradinho Um ponto alto Nesse terceiro Da carreira anterior Eu faço Dois pontos altos No ponto Um ponto alto No primeiro ponto Dos quatro Então, fiquei com Dois quadradinhos E quatro pontos altos E agora Já vou fazer Duas correntinhas E vou pular Três pontos E faço Um ponto alto No quarto ponto Ficando com Um quadradinho Aqui em cima Desses pontos altos E nesse primeiro Quadradinho Dois, cinco Aqui desse lado Eu faço Dois pontos altos Dois pontos altos No ponto Um ponto alto Então, ficou Desse jeito Dois quadradinhos Quatro pontos altos Um quadradinho E quatro pontos altos Aqui eu continuo Fazendo o quadradinho Até chegar No penúltimo Que eu tinha cinco Agora eu vou ficar Com três Porque no último Porque no último quadradinho Dois, cinco Eu vou fazer Dois pontos altos E no primeiro ponto Dos quatro Um ponto alto Então, ficou assim Quatro pontos altos Três quadradinhos E quatro pontos altos Agora faço Duas correntinhas E faço Um ponto alto No quarto ponto E aqui nesse Primeiro quadradinho Aqui dos três Eu faço Dois pontos altos E um ponto alto No ponto E vou terminar Com dois quadradinhos Como comecei Faço um ponto alto Aqui na terceira Correntinha Então, ficou assim A terceira carreira Dois quadradinhos Quatro pontos altos Um quadradinho Quatro pontos altos Três quadradinhos Quatro pontos altos Um quadradinho Quatro pontos altos Aliás, quatro pontos altos Um quadradinho E quatro pontos altos E termina Com os dois quadradinhos Viro E vou fazer A quarta carreira Então, virei aqui No avesso do pano Subo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas E venho aqui Nesse ponto Do quadradinho E faço um ponto alto E nessa quarta carreira Vou ficar com um quadradinho Que nesse segundo Da carreira anterior Eu vou fazer Dois pontos altos E no primeiro Ponto alto Dos quatro Um ponto alto E com um quadradinho E quatro pontos altos Agora, vou fazer Cinco correntinhas Depois que eu fiz Aqui os quatro pontos altos Faço Faço Duas Três Quatro E cinco E venho aqui Nesse quadradinho Pulo esses pontos altos E venho aqui E faço um ponto baixo Então, fiquei com essa alça Faço Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Correntinhas Faço Uma Laçada Pulo Três Pontos altos E venho no quarto E faço um ponto alto Formando aqui a segunda alça A primeira e a segunda E aqui nesse primeiro quadradinho Dos três Eu faço dois pontos altos No primeiro ponto alto Aqui nesse ponto alto Do quadradinho Faço um ponto alto Duas correntinhas E faço um ponto alto No ponto do quadradinho Nesse terceiro Eu vou fazer dois pontos altos Terceiro da carreira anterior No primeiro ponto alto Dos quatro Um ponto alto Então, fiquei com um quadradinho No início E um aqui no meio E já vou fazer agora Cinco correntinhas Pra fazer a alça Então, uma Duas Três Quatro E cinco Pulo os pontos altos E venho nesse quadradinho Faço um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Uma laçada Pulo três pontos E no quarto Um ponto alto Fiz a segunda alça E nesse primeiro quadradinho Desses dois últimos Dois pontos altos No ponto do quadradinho Um ponto alto Faço Faço duas correntinhas E termino com um quadradinho Faço um ponto alto Aqui nessa terceira correntinha Então, esta já é a quarta carreira É, ficou desse jeito Que aqui já é o começo Aqui do Do desenho Do motivo Do primeiro motivo E aqui do segundo Agora vou virar E vou fazer a quinta carreira Que é a quinta carreira De base Então, eu subo Uma, duas, três Correntinhas E aqui nessa Nesse quadradinho Eu vou fazer dois pontos altos Que no início Eu vou ficar sem nenhum quadradinho E no meio também Então, vou ficar com quatro pontos altos Faço um no primeiro ponto Dos quatro Eu vou precisar fazer sete correntinhas Agora Para fazer uma alça Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Pulo esses três pontos E venho Aqui nesse Na última correntinha Das cinco Aqui dessa primeira alça E faço um ponto baixo Faço um ponto baixo No ponto baixo Da carreira anterior E um ponto baixo Na primeira correntinha Da alça Desse lado Fiquei com três pontos baixos Subo Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete correntinhas E vou fazer uma alça Desse lado Então, pulo três pontos altos E venho no quarto ponto E faço um ponto alto Então, fiquei com uma alça E mais uma Agora, de sete correntinhas E aqui eu vou completar os quatro pontos altos Já fiz um no último E faço dois no quadradinho E faço um no primeiro ponto alto dos quatro Já vou fazer as sete correntinhas da alça Então, deixa eu mostrar aqui novamente Desde o início Quatro pontos altos Uma alça Uma alça Quatro pontos altos E agora a alça Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete correntinhas Pulo os pontos altos E venho aqui na última correntinha Das cinco Da carreira anterior Faço um ponto baixo 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 na primeira correntinha desse lado E fico com três pontos baixos E já subo as sete correntinhas para fazer a alça E faço uma laçada Pulo três pontos altos E venho no quarto ponto Faço um ponto alto Então, fiz a primeira alça E a segunda E aqui eu vou terminar com quatro pontos altos Como comecei Fiz um no quarto ponto Dois no espaço E o terceiro aqui na terceira O quarto aqui nessa terceira correntinha Aqui do final E esta é a quinta carreira de base Já aqui com o desenho dos motivos Ao começo do desenho Do primeiro Aqui quatro pontos altos no meio E do segundo motivo Agora eu vou fazer uma correntinha E vou cortar a linha Que eu já vou separar os motivos E cortei a linha Ficou desse jeito Até aqui Terminei aqui na frente do pano A quinta carreira de base E vou começar a separação dos motivos aqui na frente Então, voltei aqui no início Na frente do pano E em cima aqui desse Aliás, em cima aqui do quarto ponto Então, pulo três pontos E venho aqui no quarto ponto E vou amarrar a linha Que eu vou diminuir aqui Esses três pontos aqui do início Então, amarrei no quarto ponto Deixei uma pontinha Não muito pequena Pra esconder depois E aqui em cima Do mesmo ponto Que eu amarrei a linha Eu subo Três correntinhas Que equivalem a um ponto alto Uma, duas e três E aqui nessa primeira alça Eu vou fazer mais três pontos altos Aqui por baixo dela Então, um Dois E três E fico com quatro pontos Então, fiquei com quatro pontos aqui no início Um em cima do quarto ponto E três na alça Faço agora uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas As mesmas cinco Que eu fiz aqui da primeira alça De baixo Eu vou fazer aqui em cima E venho no primeiro Nesse segundo ponto baixo Que é aqui bem do meio Pulo o primeiro E venho no segundo E faço um ponto baixo Subo uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas E agora eu venho aqui nessa segunda alça Fazer três pontos altos aqui no final dela Um Dois E três E faço o quarto ponto aqui no primeiro ponto alto dos quatro Então, eu fiquei com quatro pontos desse lado E quatro desse lado Agora eu vou virar pra continuar o motivo Então, viro Vou fazer a sétima carreira Essa que eu fiz na frente foi a sexta carreira Aqui do começo da separação do primeiro motivo Agora vai ser a sétima carreira Então, vou caminhar com ponto baixíssimo até o quarto ponto alto Aí que eu vou diminuir três pontos aqui no início No quarto ponto eu subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto E aqui dentro dessa alça eu faço mais três E fico com quatro Vou fazer duas correntinhas de espaço agora Uma, duas E não vou fazer ponto baixo aqui agora Eu vou fazer uma laçada E já venho aqui nesse Nessa segunda alça E faço três pontos altos Um, dois e três Faço o quarto ponto no primeiro ponto dos quatro Então, essas duas correntinhas equivalem às duas correntinhas aqui do quadradinho Eu estou aqui no avesso com a sétima carreira Vou virar na frente e vou fazer a oitava carreira A oitava carreira são quatro pontos altos Então, vou caminhar com ponto baixíssimo Até o quarto ponto E no quarto ponto eu subo as três correntinhas E aqui dentro desse espacinho das duas correntinhas da carreira anterior eu faço dois pontos altos No primeiro ponto dos quatro, um ponto alto Então, esta é a oitava carreira que são dos quatro pontos altos Que é o final do motivo Então, faço uma correntinha Corto a linha Terminei a oitava carreira na frente Que é dos quatro pontos altos Agora, essa pontinha é só esconder aqui atrás dos quatro pontos Muito bem escondido para que não solte Só puxar entre os pontos E o primeiro motivo já está feito Agora, o segundo motivo Aqui na frente mesmo Já vem aqui nesse quarto ponto e amarra a linha Então, vou amarrar aqui no quarto ponto Se quem quiser prender de outro jeito, pode prender Então, amarrei a linha aqui nesse quarto ponto E agora, em cima dele, eu vou subir três correntinhas Então, é só a repetição do primeiro Subo as três correntinhas que equivalem a um ponto alto E aqui nessa primeira alça No início dela, eu faço mais três E eu fico com quatro Deixa eu cortar essa pontinha Essa ponta da linha Que estava sobrando aqui Que eu amarrei Então, completei quatro pontos aqui nessa alça Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas E pulo o primeiro ponto baixo desses três E pulo o último Venho no meio e faço um ponto baixo Subo cinco correntinhas E aqui nessa segunda alça desse lado, faço três pontos altos No primeiro ponto dos quatro, um ponto alto Então, eu fiquei com quatro desse lado E quatro pontos desse lado Deixa eu dar uma arrumadinha E agora, eu já vou virar Então, diminui esses três pontos aqui do final Viro E caminho com ponto baixíssimo Até o quarto ponto Subo uma, duas, três correntinhas Em cima aqui do quarto ponto E aqui nessa primeira alça, faço mais três E fico com quatro Faço duas correntinhas E venho na segunda alça E faço três Aqui no final da segunda alça Já fiz três Faço um aqui no primeiro ponto dos quatro E fico com quatro pontos desse lado E quatro desse lado Viro Vou fazer a última carreira Aqui os quatro pontos altos Então, eu caminho com ponto baixíssimo Até o quarto ponto Faço uma, duas, três correntinhas E aqui nessas duas correntinhas da carreira anterior Eu faço dois pontos altos E faço um ponto alto no primeiro ponto dos quatro Então, já fiz aqui os quatro pontos altos Do segundo motivo Que do final dele Faço uma correntinha Corto a linha A ponta da linha é só esconder Bem escondida aqui por trás dos quatro pontos E ficaram assim os dois motivos O primeiro E o segundo Aí fica uma escadinha Aqui no início E aqui no final Aqui desse lado Se vocês gostaram do vídeo Deixe joinha E até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado